Está preso o quarto suspeito de furto de celulares e aparelhos eletrônicos dentro de um supermercado na Avenida T9 aqui em Goiânia. Lembra que a gente trouxe esse caso pra você? Ele seria o motorista do carro que deu fuga aos bandidos. Três companheiros dele foram presos na terça. Mais de 70 celulares e notebooks foram furtados. Uma parte foi recuperada. Os bandidos quebraram a vitrine de uma loja para furtar os produtos. Antes da fuga, o segurança fotografou a placa do carro. E em poucas horas a polícia chegou até eles, ali na região de Águas Lindas, ali no entorno. Três foram presos pela polícia poucas horas depois. Todos tinham passagem. Inclusive eles já tinham cometido furtos como esse, que eles cometeram aqui em outros supermercados de outros estados. Um era foragido da justiça e a polícia continuou procurando pelo quarto criminoso, que tinha conseguido fugir, mas agora também está preso. Eu digo, não adianta, é uma questão de tempo, né? E a polícia pega. Além dos celulares, dos notebooks que eles furtaram, eles levaram aquelas caixinhas de som também, que a gente viu ali no capô da viatura da polícia, que custam caro, né? O prejuízo estimado que eles tinham deixado para trás era de mais ou menos 50 mil reais.